Pessoal, tudo bem? Vamos para a segunda parte desta unidade 1 do curso sobre compiladores. Aqui nesta segunda parte, a gente vai falar um pouco da história do compilador. Eu já falei do Eihol, ele é parte da história, certamente, falaremos dele. Falaremos também do que é um compilador, o que seria isso. E vamos aproveitar que a gente está nessa pegada histórica e vamos relembrar um pouco de onde é que vem esse assunto. Tá bem? Então, vamos lá. Deixa eu diminuir a minha imagem. Um momento. Colocar no cantinho. Tá bom. Tá bem, vamos lá. Como eu disse, o Alfred Eihol, apresentado no vídeo anterior, é autor de livros consagrados. O mais conhecido deles é o livro do dragão, que é adotado há muitos e muitos anos como referência mundial para estudantes de universidades de todo canto. E ele, certamente, é parte da história dos compiladores, mas essa história, ela começou bem antes dele, né? É uma história que se confunde com a própria história dos computadores, né? Da computação, da ciência da computação. Provavelmente, algum professor já comentou com vocês sobre os famosos cartões perfurados de antigamente, né? Que é essa imagem aí que eu deixei do lado esquerdo, na parte superior esquerda. Isso aí é um cartão perfurado das antigas. É um cartão de verdade. Ele está deitadinho aí. Mas é assim que eles eram, as pessoas programavam, passavam para os cartões, passavam os cartões em umas máquinas que reconheciam essas perfurações. Eu não tive contato com essas máquinas, apenas transmito aí o conhecimento que me foi passado. Eu não vi uma máquina dessa até hoje. Enfim, tem a máquina que perfura, né? E também tem a máquina que depois lê, que foi perfurado. Ou a função de leitura do que foi perfurado. A curiosidade dessa máquina é que ela foi criada pelo cara que se chama olerite. Olerite, hoje em dia, não é uma palavra muito usada. Mas, para a minha geração, a gente falava muito de olerite quando se referia a documentos de pagamento mensal do salário. A gente falava olerite, como... Olerite virou uma palavra genérica, né? Quem... Pois é, é o nome de um cientista. Herman Olerite. Foi o homem que inventou a máquina de perfurar os cartões. E a turma, antigamente, para lidar com programação, tinha que trabalhar com esses cartões aí. E isso começou no final do século XIX. O Eihol tem... Acho que hoje ele está entre 80 e 90 anos. Então, perceba que já é mais antigo do que o Eihol, né? Bom, então vamos lá. Vamos entender o que vem a ser um compilador, o que é o ato de compilar. Grosso modo, compilar é traduzir. Um programa compilador, ele é responsável por identificar o que quer dizer uma linguagem de programação e transmitir isso para o computador em uma linguagem que o computador entenda, né? Que, no caso, é uma linguagem binária. Nós somos capazes de identificar o código binário. Foi o homem que inventou o código binário. Entretanto, é trabalhoso lidar com ele, por isso inventamos as linguagens de programação para facilitar a comunicação com o computador. Se tivermos o compilador, conseguimos facilitar essa etapa, né? Então, ele traduz para o computador o que é que a gente quer dizer. E há de se ressaltar que os bons compiladores, eles também relatam erros, relatam avisos que podem auxiliar o programador a melhorar o código e a otimizar também. O compilador, ele otimiza o código, mas, além disso, ele fornece informações para o programador que podem auxiliar o programador a também otimizar o código na linguagem de programação que ele usa. Bom, neste vídeo, a gente fica por aqui. No próximo vídeo, nós iremos adentrar aspectos mais curiosos aí da compilação e vamos conversar com uma inteligência artificial para entender como é que os compiladores se relacionam com a trilogia The Matrix. Tá bem? Então, até o próximo vídeo.